Segundo a tradição em Yorubá, desde o princípio, a criação do mundo, onde foi criado o homem, foi Nanã que entregou a Tabatinga, ou argila, para poder ser criado e moldado o modelo que somos hoje. E a partir dali foi posto na cabeça o Orixá Ori, que também soprado o sopro da vida, o homem passa a viver e aí trazer os seus descendentes e formar toda essa humanidade e chegar no que a gente é hoje. Então a argila, ou Tabatinga, ela está dentro da religião desde muito tempo. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber, é se a Tabatinga prende ou não prende Exu. É disso que a gente vai falar hoje. O Cuiú Mutumbá, Coloféia, benção, oi para você que é curioso. Como sempre, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Caso você não me conheça, sim, eu sou o Tata Renan Doçã e se você for novo ou nova por aqui, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e também vai me seguir lá no Instagram, que é arroba Tata Renan Real e eu estou sempre por lá. Vai passar o meu número aí na tela e você pode me chamar para caso quiser uma consulta ou simplesmente conversar comigo. Aqui embaixo tem um botão que é Seja Membro. Seja Membro para você ter exclusividade em lives, que só fica para os membros. E assistir todos esses vídeos que saem aqui em primeira mão, bem antes de todo mundo, tá? Sendo assim, todos os recados dados, vamos começar. Antes de qualquer coisa, a gente tem que voltar a muitos e muitos anos atrás, gente. Muitos anos atrás. Hoje em dia a gente tem muita facilidade de louça, a gente tem facilidade de ferro e todos os fundamentos que vai ali, busos, moedas, ideias e um monte de coisa. Mas a verdade é que ninguém, ninguém que habita hoje a terra, sabe-se lá nos tempos antigos, desde a África, desde a religião, tudo era dessa forma, né? O que a gente sabe é que o povo, que era na grande maioria e a grande maioria, todos eles, escravizados, a gente sabe que eles não tinham muitos recursos às coisas que a gente tem hoje em dia. Então, certamente, eles viviam com o que dava. A tabatinga vem daí, tá bom? Essa coisa de modelar um eixo, de assentar um eixo na tabatinga ou prender um eixo na tabatinga, isso vem desde muito antigamente, porque era uma forma que eles tinham para poder cultuar os santos deles e fazer os assentamentos que eles tinham. Essa questão da imagem católica, isso foi aqui no Brasil. Mas antes disso, a religião já existia na África há muito tempo. E eles, gente, eles encantavam orixás em árvores, era em rios, por isso que orixás são coisas da natureza e eles usavam o material que eles tinham. A tabatinga vem desse tempo bem antigo, tá bom? É bem importante dizer isso para poder a gente continuar essa conversa. Vamos lá. Tendo em mente que a tabatinga já vem desde a África para a gente aqui, então vem, sim, algumas nações, que a gente chama de nação aqui no Brasil, algumas nações vêm trazendo esta... essa coisa, né? De usar a tabatinga dentro da religião mesmo, entendeu? Eles trazem essa tradição. É a palavra certa. Essa tradição. Algumas nações, né? Isso foi se misturando e se juntando desde a criação do candomblé, que eu não sei se tem vídeo aqui no canal, se não tiver me cobra, que aí eu falo da criação do candomblé, que é a junção de várias pessoas, vários escravizados, de vários lugares diferentes, a junção disso tudo vira o candomblé aqui no Brasil. Eu acho que tem vídeo, mas se não tiver me cobra aí, tá bom? E aí, teve sim alguém de uma região que cultuava e fazia, assim, voltava, né? Que a gente chamou hoje em dia de voltar as imagens ou as entidades ou os orixás na tabatinga. E essa tradição foi se passando de geração para geração. Então, é bem normal e bem tradicional usar a tabatinga dentro do culto, tá bom? A tabatinga tem qual função, pai Renan? Você me pergunta. Gente, a tabatinga tem sim função de prender as coisas. Só que a tabatinga não prende uma energia que a solta ao vento. A tabatinga não vai prender o orixá que a solta ao vento, um ser da natureza. Ela tem sim o poder de prender, mas sim as energias, os elementos, o que é falado, o que é entoado na hora que você está fazendo a tabatinga. Toda a tabatinga, antes de ser preparada, antes de ser usada para a montagem de orixá ou eixo, ela tem que ser preparada, ela tem que ser batizada, você tem que pôr energia dentro dela, tá? Então, a tabatinga serve para segurar a energia, mas do que você está entoando em cima, o que você está falando em cima, as coisas, os elementos que você está botando. Isso sim é para ficar preso na tabatinga. A tabatinga não tem poder de prender vento, né? A gente sabe que os orixás são forças da natureza, elas são deuses, mas são ventos, tá? Energias que ficam circulando. Os Exus são entidades que já podem ter vivido por aí, sim ou não, sim, mas são ventos, são energias, não tem como segurar. Não existe isso de que você vai botar o Exu na tabatinga e ele vai ficar preso, entendeu? Vamos entrar nessa parte do Exu. Preso ou solto? Aí você pode me perguntar qual é a diferença. A diferença é o que o seu Exu quiser. Desde todas as casas que eu passei até hoje, os Exus voltados é porque eles quiseram ser voltados, os Exus soltos é porque eles quiseram ser soltos, tá? Não tem diferença de energia do que vai acontecer, do que não vai acontecer. O Exu vai escolher o que ele quer, entendeu? Por algum motivo a Maria Padilha não gosta da tabatinga, ela tem o motivo dela. Mas aí o Tranca Rua gosta da tabatinga, aí é um problema dele, entendeu? Geralmente, dentro do culto Umbanda ou Kimbanda, no caso que louva muito mais Exu, a gente bota as entidades na tabatinga, as entidades que pedem, geralmente são entidades de cemitério. Geralmente pede-se a de terras diferentes, coisas que se perdem, tá? Não vou falar tudo aqui também, não, porque passa por uma casa aí, assentei o Exu, pra tu saber o que vai. Geralmente coisas que se perdem, que se você deixar solto, na hora que você for limpar, você acaba perdendo aquilo. Então, todas aquelas energias que o Exu pediu, a terra lá da praia, a terra da encruzilhada, a terra do banco, a terra da feira, ele pediu aquilo por algum propósito, por algum caminho, talvez, que ele queira traçar na sua vida. E como a gente vai prender isso em cima de um ferro ou dentro de uma imagem? Não se prende. Então se usa a tabatinha. Mas tudo isso é conversado com o Exu. O Exu tem que dizer o que ele quer, o que ele não quer, entendeu? Geralmente, entidades de cemitério pedem a tabatinha. Mas, eu já vi entidades de encruzilhada, entidades de estrada, pedir, tá bom? Uma outra coisa também, que eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza disso, porque eu não busquei conhecimento nisso ainda. Mas eu já ouvi falar, sim, que a tabatinha tem o poder de segurar as energias dos eguns que trabalham para aquele Exu. Porque, sim, tem algumas entidades que trabalham com os eguns aí. Ela tem o poder de não trabalhar, não trabalha sozinha, trabalha sempre com a ajuda de um outro Exu, mas tem algumas entidades que tem os eguns que trabalham para ela, o Estatambuão foi uma prova disso. Então, não prende a Tata Mulambo, mas prende os eguns que ela planta ali, as coisas que ela pede. Aí, isso depende muito das coisas que ela vai pedir para ir naquela tabatinga, a forma que aquela tabatinga vai ser batizada, quais são os elementos que vai naquela tabatinga, entende? Então, por um lado, isso faz algum sentido, por isso que eu estou comentando aqui, porque se não fizesse sentido para mim, eu não teria comentado. Então, faz algum sentido, sim, dessa parte de prender um egum, porque egum é um ser que precisa de um patrão, de um dono, de um comandante ali na vida dele, senão fica o que faz na vida de todo mundo. Roaça, bagunça. E se Mulambo pede para poder segurar os eguns dela, é porque ela quer que eles fiquem ali, para que ela tenha total controle. Então, depende muito dos elementos que vai, entendeu? Então, tem essa parte, sim, mas também tem a parte de segurar as energias. O que o Exu quer para a sua vida? O que foi que ele pediu para o assentamento? Entende? Então, essas energias, para não se perder, a gente prepara, sim, toda a tabatinga, todo o fundamento. Vocês já cansaram de ver vídeo aí meu montando bara. Eu não mostro a preparação da tabatinga, mas a tabatinga é preparada para poder montar bara, porque não é de qualquer jeito. Tem que ser jogado antes, ver o que o bara quer, que as coisas que vai, de fundamento, de que não vai ou deixa de ir. Então, é toda uma preparação para aprender a energia que aquela entidade está querendo que seja presa no seu caminho, que está assentando o Exu. Nenhum tipo de tabatinga vai prender Exu em lugar nenhum. A bombageira, ela anda lá na cruzidade, se ela quiser, até porque ela está lá no cemitério, até porque ela está dando a sua casa e te encher o saco. Ela vai para o Cabaré, se ela quiser. Não tem como prender energia, tá? Energia solta, que eu falo de entidades, tá bom? Mais energias de caminhos, talvez uma energia de prosperidade, como eu falei da questão, dei o exemplo da terra. A bombageira pediu uma terra lá do banco, então ela está querendo um caminho de prosperidade para você. Ela pediu uma terra de estrada aberta, que a gente fala que estrada aberta é a de asfalto e a estrada fechada é a de terra abatida mesmo. Então, de repente, ela está vendo um emprego para você lá longe, então ela está pedindo aqueles elementos para buscar essas energias para o seu caminho. Assim, gente, como também vai muitas coisas de feitiço nessa preparação da tabatinga. Porque o Exu se prepara, como se ele se armasse com tudo que tem de feitiço, porque se alguém te enviar um feitiço dentro daquilo que está no Exu, o Exu tem a força e o poder de segurar. Entendeu? Então, são muitos elementos, depende muito da entidade que está sendo montada para poder saber o que vai na preparação dessa tabatinga, para poder prender essas energias que a entidade está querendo para a sua vida e não prender a entidade em si. Porque se fosse assim, nenhuma entidade ia pedir tabatinga, porque nenhuma entidade ia querer ficar presa. Como eu disse, essa tradição é muito antiga e ela foi passando de casa para casa, está, gente? Então, assim, vai ter casas que você vai ver que não vai usar tabatinga, vai ter casas que você vai ver que vai usar tabatinga, então isso depende muito da nação a qual você está seguindo, se é umbanda, geralmente umbanda não usa, geralmente usa mais em algumas nações de candomblé, mas depende da nação que você está, a tradição que a casa segue, para poder ver se vai botar tabatinga ou não vai botar, tá bom? Como eu sempre digo, foca, gente, na tua casa. Se você está dentro de uma casa de santo e você está focado dentro daquela nação ali, vamos supor que você é Tonha Angola, pai Renan, sou de Tumba Jussara, gente, segue a tradição de Tumba Jussara, não tenta entender todas as nações, senão você vai ficar enlouquecendo, porque você vai ver que na casa do outro é diferente, a casa do outro é sempre diferente, nunca é igual a nossa, não é errado, mas é sempre diferente, não é igual a nossa casa. Então foca na sua tradição, no que você está seguindo, porque é isso que você tem que aprender, se você está seguindo uma nação tal, então você segue a nação tal para você aprender tudo daquele jeito e lá na frente, depois, vamos supor que você tem um cargo, você vai passar essa nação, essas hierarquias para os seus filhos de santo e vai ensinar para eles e eles vão passar para outras pessoas e assim segue adiante. Não adianta ficar o seu irmão é lá de quieto, você está aqui em Angola, aí você fala assim, ah, mas o meu Exu foi assentado na Tabatinga, por que o meu não está solto? Porque a mãe de santo quis prender a minha pambuja? A mãe de santo não quis prender nada, a mãe de santo quis prender as energias para buscar algo bom no seu caminho, tá bom? Ou criar alguma proteção aí na sua vida. Não existe isso de prender Exu, então foca na tua nação, nas coisas que você quer aprender dentro da sua nação, porque é muito mais chances de você ter sucesso dentro da religião do que ficar tentando olhar o que é certo ou errado na casa dos outros, tá bom? Porque na casa dos outros é sempre diferente, não é errado, hierarquias diferentes, cada um tem a sua. bom, essa foi uma indicação de vídeo, uma sugestão de vídeo da Renata, que é uma amiga e... amiga, né? Ela é uma amiga aí que assiste aqui os vídeos do canal, era uma dúvida que ela tinha aí, Renata, espero ter esclarecido essa dúvida aí pra você, tá bom? Pra você também que quer dar alguma sugestão, comenta aqui embaixo, ou então vai ser me segue lá no Instagram, abre uma caixinha lá e bota pra ir na resposta, é só perguntar que eu vim tirar a sua dúvida, se for necessário, eu trago um vídeo especial só pro assunto, como eu trouxe isso aqui, em vez de trazer uma paena, responde, tá? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir lá no Instagram, como eu disse, é arroba tatarenareal, eu estou sempre por lá, o meu número tá aí na tela e você pode me chamar pra caso quiser uma consulta ou simplesmente conversar comigo, tá bom? Era só isso mesmo. O Cunho, o Mutumbá, aquela fé e a bença, a gente se vê depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,